Chegou a noite e os maloqueiros tudo tão fazendo reverência Mais uma noite e toco, baile assim, segue a sequência Que hoje ninguém vai ter hora pra dormir Essa noite é dela, só colas a punzeiros gravam batendo a janela É certo que é errado, papai já disse pra ela Mas ela topa tudo até o fim Quer viver uma vida louca, quer beijar na boca Quer sair pro frevo se tem hora pra voltar Não liga mais pra nada, perdeu o rumo de casa Não quer mais saber te amar Ela aceitou o verso, chapa toda noite Que amanhã já nem vai lembrar do frevo de hoje Nada é bom pra ela, mas tá louca no doze Tanta decepção, seu coração partiu em dois Ela aceitou o verso, chapa toda noite E amanhã já nem vai lembrar do frevo de hoje Nada é bom pra ela, mas tá louca no doze Tanta decepção, seu coração partiu em dois Mil pedaços Ela só precisa de um abraço Coração partiu em dois Mil pedaços Ela só precisa de um abraço Coração partiu em dois Ela abraço a casa, brisa de devaneio Mais leve que fumaça, tá perdida no frevo Mimada louca e gata Não quer saber do mesmo Outra vez tá virada Outro copo Então deixa esse voce A gente vai te levar, deixa a brisa bater Sai pra rua deixando perfume no ar Quer ver o amanhecer Tá brisando no som dos leões da balada Embriagada outra vez e sem rumo de casa Ela se entopece, chapa toda noite Que amanhã já nem vai lembrar do frevo de hoje Nada é bom pra ela, mas tá louca no doze Tanta decepção, seu coração partiu em dois Ela se entopece, chapa toda noite Que amanhã já nem vai lembrar do frevo de hoje Nada é bom pra ela, mas tá louca no doze Tanta decepção, seu coração partiu em dois Mil pedaços, ela só precisa de um abraço Coração partiu em dois Mil pedaços, ela só precisa de um abraço Coração partiu em dois